Música Música E aí mano, e aí rapaz, tô aqui Em frente ao córrego Germano, com a Marlene Aqui a moradora E nós temos uma situação aqui Gritante Obra pronta Tudo pronto Tinha dinheiro pra obra e na hora H A obra não começou Paralisou pelo TCM Então nós vamos estar levando agora pro Ministério Público E cobrando, senhores juízes Senhores promotores E vamos levar para cada um dos vereadores E para o prefeito E é lógico, passou pro prefeito de São Mateus Córrego Germano 27 anos Em canalização Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para o prefeito e para o Ministério Público, córrego germano, aqui indignação é resgatada. Tchau.